Atrasos, superlotação, falta de veículos, espera sem conforto e risco de violência ou assédio. Uma rotina de quem necessita do transporte público brasileiro. O levantamento feito em 2022 informa que das pessoas que utilizam o transporte coletivo, mais de 85% são usuários de ônibus. As problemáticas variam diante de cada cultura e a realidade urbana em diferentes regiões. São muitas as reclamações. Precária, né? E todos os dias, quando a gente pega um ônibus é um atraso, porque a gente tem um determinado horário para chegar no nosso trabalho, na escola, na faculdade. Então a situação é bem complicada. Eu vejo isso muito na Zona Norte. Quando você chega lá no São Lázaro, não tem mais ônibus, não dá para entrar no ônibus. Não é culpa do cobrador, não é culpa do motorista, é realmente não tem ônibus. Ele não chega no horário. Ele sempre está superlotado. Em termos da higienização, não tem o cestinho de lixo. E fora as poltronas, tem umas quebradas. E não tem também, eu já vi muitos deficientes físicos, no caso, não poder subir, porque aquele negócio, que eu não sei o nome, não sobe, está esculhambado. Gente, eu acho isso um absurdo. Para Vandeberg, que é arquiteto e urbanista, a opinião da população é um reflexo da situação caótica do transporte público coletivo de Macapá. A gente está numa situação deficitária do transporte coletivo. Ou seja, a gente tem uma frota que é um pouco menor do que o necessário para transportar a população. Então, isso está causando vários prejuízos no deslocamento das pessoas. E prejuizou as pessoas mesmo, com atrasos, com... Às vezes a pessoa tem problema no emprego. Porque o transporte, na verdade, é um direito. Então, hoje ele é instituído e constitucionalmente um direito. Então, as pessoas precisam garantir o acesso ao transporte coletivo para buscarem na cidade seu sustento, a educação, cultura. E hoje, com a frota atual operante, que está reduzida por inúmeros fatores, incluindo a pandemia, que teve um impacto forte nas contas das operadoras do transporte coletivo e na regulamentação, a gente está com esse problema, esse quadro, na verdade, que é deficitário. Teve o lançamento da licitação do transporte coletivo, que é a busca da solução para esse cenário que está caótico. Está aí quase que... A gente pode dizer que está à beira do colapso. Falando sobre essa licitação, esse aumento da frota seria uma das formas de melhorar as condições do transporte público, enfim, de toda essa necessidade do transporte público em Macapá? A ampliação da frota que está prevista lá no edital, ela é uma forma também de melhorar. Ele é um ponto. Na verdade, a gente vai estar equalizando o tamanho da população com a frota do transporte coletivo. Ela não seria uma ampliação do transporte coletivo, do sistema. O que houve foi que havia um sistema predimensionado com um número próximo ao que está no edital, mas esse número veio caindo devido a problemas na economia gerados muito fortemente pela pandemia do Covid-19. E aí a licitação vai levar o número de carros operando na cidade para o número que seria o ideal para a cidade, que transportaria confortavelmente a população, estudantes, trabalhadores em geral, durante os seus dias de trabalho e também nos finais de semana. Os avanços que irão garantir eficiência nas condições de mobilidade urbana dependem de um planejamento a longo prazo e investimentos imediatos nas estruturas que fazem parte do sistema de transporte coletivo da cidade. O transporte público coletivo é um sistema dentro da mobilidade urbana, que envolve, além do transporte coletivo, as formas não motorizadas, como a bicicleta, o transporte a pé, o carro, os aplicativos, enfim. Mas o transporte coletivo em si é o que a gente chama de transporte de massas. Ele transporta a maioria da população nas cidades. Então, quando a gente faz investimento no transporte coletivo, a gente garante que a cidade seja melhor utilizada pelos seus participantes, pelos seus atores, pela população em geral. Ou seja, eu permito que os trabalhadores, os estudantes, possam se deslocar com qualidade e usufruir daquilo que a cidade tem de melhor. Ir ao teatro, ir à praça, ir ao shopping center. Então, ele ajuda a ativar a economia da cidade, mas ele vai fazer uma coisa que é muito boa, que é diminuir emissões de gases poluentes, uma vez que a gente vai estar diminuindo a utilização do carro particular, o automóvel, a moto, na cidade. Então, isso contribui para o meio ambiente diminuir essas emissões de gases poluentes. Então, vai ajudar no microclima, vai ajudar na saúde das pessoas e vai ajudar a economia da cidade a girar de forma mais eficiente, uma vez que as pessoas vão ter certeza de que elas podem ir e vir tranquilamente dentro do transporte coletivo, de forma confiável, de forma segura. Então, elas poderão acessar aos serviços públicos, as escolas, aos postos de saúde, aos hospitais, mas também as atividades culturais, as áreas de lazer da cidade. E essa dinâmica, quanto maior ela é, mais a cidade é viva, ou seja, mais ela é saudável de diversos pontos, tanto do ambiental quanto do econômico. Enquanto a plenitude dessas melhorias não chega, os usuários mantêm as cobranças. Melhoraria alguma coisa se aumentasse a quantidade de ônibus, a frota de ônibus dentro da cidade? Sim, eu creio que sim. Tanto a frota de ônibus, como se eles ajeitassem, né? A manutenção dos ônibus, para dar até um conforto. A gente paga por isso, a gente não usa ônibus de graça.